Não há céu nem terra, apenas a vida que seres, não há julgamentos em terra, apenas as escolhas que as que sejam, não há anjos ou teus nomes, apenas os seres humanos, não há corpo nem redenção, apenas consequências de os nossos corpos, não há paraíso nem condenação, apenas a realidade que enfrentamos, não há salvação ou perdição, apenas a trajetória que trilhamos, não há promessas celestiais, apenas a responsabilidade a perder, não há penas ou recompensas finais, apenas as marmacas que deixamos nessa cena, não há céu ou inferno, apenas o aqui e agora, não há destino eterno, apenas a jornada que exploramos.